Bom dia, Jardim 2! Vamos começar nossas atividades? Vamos lá então para o nosso livro do Poliedro, página 139. Olha que legal! Vamos ler Código Flaviano. Olha a confusão! Os livros estão todos espalhados no chão. Observe a estante e desenhe a quantidade de livros que deverá ser colocada em cada prateleira. Então aqui nós temos uma prateleira, os números ao lado com a quantidade de livros e aqui nós temos os livros no chão. O que o livro pede? Para que nós olhamos na frente da prateleira, aqui, e desenhamos a quantidade de livros que ele está pedindo. Então nessa primeira e a prateleira aqui, ele pede para desenharmos dez livros. Então eu vou desenhar aqui, olha, dez livros. Um, olha aqui, vou fazer meu livrinho como se ele estivesse em pé na prateleira. Dois, vamos ver de cor. Três, quatro, Três, quatro, quatro, cinco, seis, quatro, sete, quatro, sete, quatro, Oito, Vou colocar mais uma vez. Nove, Dez, Olha aqui. Estes são os livros da Tia Flaviana. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A quantidade que foi pedida. Agora aqui você vai desenhar nove, oito e sete livros. Combinado? Pode desenhar com o lápis grafite e pintar com o lápis colorido para que os livros fiquem bem bonitos na nossa prateleira. Uma prateleira bem organizada de livros. Combinado? Então vamos lá que eu quero ver quem vai fazer essa atividade bem bonita. Boa atividade! Atenção para as obras do artista Pablo Picasso. Família de Saltimbancos. Mulher sentada. Três músicos. Natureza morta numa paisagem. Retrato de Gertrude Stein. Retrato de Gertrude Stein. Arlequim. Paulo vestido como Arlequim. O aficionado. As três dançarinas. Mulher de camisa sentada na poltrona. Atenção para as imagens dos gatos. Exótico pelo curto. Somálio. Birmano. Fould Escocês. Bombay. Certozino. Colorpoint. Havana. Teibe. Devon Rex. Atenção para as quantidades de sete em sete. Sete. Quatorze. Vinte e um. Vinte e oito. Trinta e cinco. Quarenta e dois. Quarenta e nove. Cinquenta e seis. Sessenta e três. Setenta. Esta semana contaremos de sete em sete. Sete. Quatorze. Vinte e um. Vinte e oito. Trinta e cinco. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e nove. Cinquenta e seis. Sessenta e três. Setenta. Bites de palavras. Bites de palavras. Lixo. Lixo. Xixi. Tchau, tchau.